Se inscreva no canal e olha, tá acontecendo com muita gente isso aqui, ó. Ele diz, Tiago, tem algo errado acontecendo nesse seu canal. Já me inscrevi nele mais de 10 vezes e toda vez que quero assistir seus conteúdos, tenho que pesquisar seu canal no YouTube. Vou olhar e não tô mais inscrito. Com certeza o YouTube não tá indicando o seu canal e tá cancelando minha inscrição. Então se tiver cancelando aí sua inscrição, veja se você tá inscrito ou não. Se não tiver, inscreva-se e aproveita e faça um comentário. O YouTube às vezes acha que pode ser uma conta robô e cancela a inscrição de algumas pessoas. Começa aí a fazer um comentário uma vez por semana, duas vezes por semana e aí isso não acontece mais. No caso Marielle, olha, tá um desespero danado na extrema-direita. O bolsonarista Arthur Lira se reuniu com o ministro Lewandowski pra pedir informações sobre a prisão do Chiquinho Brazão. Os bolsonaristas estão num movimento intenso pra soltar o Chiquinho Brazão. Enquanto isso, vem à tona aí uma parte aí que a investigação não falou, pelo menos até o momento. É o seguinte. Em 2019, um delegado afirmou ali que tinha arquivado uma investigação sobre telefonemas do Rony Lessa. Rony Lessa é o vizinho do Bolsonaro que assassinou Marielle Franco. Telefonemas da residência do Rony Lessa para Jair Bolsonaro. Ele disse que a filha do Rony Lessa namorou o filho do Bolsonaro, Jair Renan, e que isso explicaria esses telefonemas e depois o caso morreu completamente. Isso foi em março de 2019. Pois bem, o nome desse delegado é Giniton. Esse delegado está usando tornozeleira. Ele sofreu uma operação de busca e apreensão na casa dele no domingo passado. Por quê? Porque ele é um dos cúmplices dos mandantes do caso Marielle. Inclusive, a Polícia Federal aponta o delegado Giniton como quem era ali o responsável por encobrir os mandantes. Aí você fala, peraí, como assim? O delegado responsável por encobrir os mandantes foi indicado pelo Rivaldo Barbosa, aquele que estava no cargo a mando do Braganeto. Então, o general Braganeto, que foi vice na campanha de 2022 do Bolsonaro, que tem todo a golpe de Estado, que já já será preso por golpe de Estado, colocou o Rivaldo Barbosa, um dos mandantes do caso Marielle, ali no cargo. Um dia depois, a mando do Rivaldo Barbosa e dos amigos da família Bolsonaro-Brasão, a Marielle é assassinada pelo vizinho do Bolsonaro. Rivaldo Barbosa indica pessoalmente para o caso Marielle um delegado chamado Giniton. Esse delegado, ele sofreu busca e apreensão e apontado pela Polícia Federal como quem ficou ali por muito tempo atrapalhando o caso. Depois ele saiu e entraram outros. Entrou um delegado chamado Daniel Rosa e aí teve uma coisa essa semana que foi uma bomba. Um dos envolvidos, no caso Marielle, que já está preso, que é um miliciano chamado Suel, ele foi quem ali teria feito um intermédio entre os mandantes da família Brasão e o Rony Lessa. O Suel, ele estava numa videoconferência com vários réus de alguns crimes e estava a esposa dele. E ele não vê a esposa faz anos, porque ele está preso. Desde que está preso ele não vê, mas a esposa que também está presa. E ali ele pediu para o juiz para conversar com a esposa, porque eles não se falam há muito tempo. O juiz falou, olha, tá bom, te dou 15 minutos aí, vocês podem conversar. E aí eles podiam conversar, só os dois estavam escutando e o juiz, os outros réus não estavam escutando, os outros ali acusados. E ali a conversa não durou nem 30 segundos. Por quê? Porque a esposa perguntou, oi, você está bem? Ele falou, estou bem, e você? Ela, estou bem, cuida da família, viu, você tem que pensar mais na família. Essa semana teve operação. Ele teve operação, prenderam quem? Ela disse, prenderam os irmãos Brasão e prenderam o rival do Barbosa. Aí ele fala, caramba, aí prenderam também o Daniel Leite, né? Delegado do caso Marielle, já foi delegado do caso Marielle por mais de um ano. Aí ela falou, não, esse não. Aí o Suel diz, então ele fugiu ou o quê? Opa! Opa! Nesse momento o juiz corta a ligação e fala, não, 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 acabou a conversa. Nem um minuto de conversa. Peraí. Peraí, você tem um dos participantes do caso dizendo ali, achando que um delegado que já foi delegado do caso também foi preso. Ah, não, não foi preso, então o que ele fugiu? Culpa tem, assim. Para um dos integrantes do caso Marielle, culpa, este outro delegado tem. Mas não foi preso estranho, estranho. Agora temos um outro delegado que sofreu, que é esse delegado de Newton, que disse o seguinte, vou te mostrar aqui a matéria de 2019. Tá o nome dele, tá tudo mais. Matéria aqui que saiu na revista Fórum, mas saiu também em outros veículos aqui da imprensa. Vamos lá. 2019, vamos lá. Vou te mostrar aqui do Correio Brasiliense, pra não falar, nossa, foi, só saiu na imprensa de esquerda. Não, aqui, Correio Brasiliense, ó. Filho de delegado namorou filha de acusado, filha de delegado, desculpa. Filha de Bolsonaro namorou filha de acusado de Maté e Marielle, desdelegado. Aí, para Giniton Lages, esse é o delegado, viu? Porém, fato não é importante, quer dizer, não era importante. Neste momento, dupla acusada de executar a vereadora foi presa nessa terça-feira. Ou seja, logo que prenderam o Rony Lessa, o delegado do caso falou, não, não, não é importante aí que eles namoraram. E ele não divulgou o seguinte, na época, é a investigação sobre sigilo, né? Ele não divulgou o seguinte, que aí vem matéria depois aí da revista Fórum. Em 2023, ficamos sabendo. Namoro de Jair Renan com filho de Lessa. Dá aí pra ler, que pra mim aparece no inverso, né? Namoro de Jair Renan com filha de Rony Lessa pode ter sido inventado para justificar telefonemas. Porque tinha telefonemas da residência, não era do celular, não. Era da casa do Rony Lessa para o seu vizinho, Jair Bolsonaro, para a casa do vizinho. E aí o delegado inventou em 2019 que o Jair Renan Bolsonaro estava namorando a filha do Rony Lessa. E na época o Bolsonaro chegou a dizer, ah, ele namorou todo o condomínio, ah, pra tentar minimizar o fato. Aí você fala, peraí, peraí, peraí. Dois adolescentes, 2018 e tal, o Jair Renan devia ter 16, 17 anos. A namorada também é a mesma idade. Dois adolescentes namorando ali, dois pombinhos com hormônios à flor da pele. Estão namorando, vizinhos. E aí, tá, se encontram pessoalmente, devem se encontrar muito. Quando não estão juntos, eles estão um na casa, em frente à casa do outro. Não vão ali se falar em pessoa, não vão. Não vão lá se abraçar, se beijar, etc. Não vão. Vão pegar o telefone fixo. Olha, eu, Thiago, não tenho telefone fixo na minha casa faz uns 10 anos. Acredito que se você mostrar um aparelho de telefone fixo pra uma criança, é muito capaz que essa criança não saiba usar. Eles foram usar telefone fixo e ficar com aquele trombolhão assim. Oi, amor, tudo bem? Ai, tudo bem, mozão? Nossa, que saudade. Eu só não atravesso a rua pra te dar um beijo. Porque, olha, tá bom falar nesse telefone pesado aqui, ó. Nessa coisa dos anos 80. Que coisa, né? Em vez de falar por videochamada de WhatsApp, de Facebook, de qualquer coisa. Em vez de conversar assim. Estranho. Muito, olha, mas muito estranho. Você consegue imaginar dois adolescentes, dois pombinhos assim, falando por telefone fixo e não usando o próprio celular. Não! Em pleno 2018, 2017, ali poucos meses antes da Mariela ser assassinada, o filho do Jair Bolsonaro, lembre-se, filho de um deputado rico que rouba dinheiro público, com os irmãos também deputados, um irmão vereador, todos eles fazendo esquemas aí, ou seja, cara rico, com uma ali, filha de um miliciano multimilionário, que tinha 117 fuzios na casa dele. Imagina o tanto de coisa que não fez esse cara, tanta grana que não tinha. O Rony Lessa também administrava aí jogos de caça-níquel irregular pra bicheiros, um monte de coisa a fazer o Rony Lessa. Pois bem, em vez de eles usarem seus smartphones, porque com certeza já tinham nessa época, não! Eles têm que decorar o número da casa. Lembre-se, no telefone fixo você tem que pegar e fazer... Não devia ser assim, né, desses discados antigos, mas tem que pegar lá o telefone e fazer... Olha num papelzinho o telefone. Não é igual hoje no celular que você fala, nossa, quero ligar pra fulano. Vai lá na sua agenda de contato, põe o F e já aparece os últimos... Você fala, ah, fulano aqui. Clica, pronto, você nem sabe hoje em dia o número das pessoas. Você tem poucos números na sua cabeça, a maioria das pessoas. Deve ter gente assistindo nesse exato momento pensando, Ih, Thiago, eu não sei o número de ninguém. Talvez só o meu. Eu, por exemplo, se eu falar que eu sei o número de cinco pessoas, é muito. Não é muito mesmo. Até o meu, às vezes, eu esqueço. Pois bem, mas não. Olha só. O Jair Renan e a menina lá, encontravam. Agora tem uma coisa. O Ginito está sendo investigado pela Polícia Federal. Isso é uma matéria no Globo, dizendo o seguinte, que esse caso Amarelli é só a pontinha do iceberg. E que vai ter muito mais investigação aí pra frente. Só que o ministro Lewandowski, ele falou que o caso Amarelli foi encerrado. E aí depois ele falou, pelo momento está encerrado. Se aparecerem mais coisas, será... Aí a investigação vai continuar. Porém, continuam investigações aí sobre o mundo das milícias, tudo mais. Aí você falou, peraí. O caso está encerrado. Ah, vamos, Lewandowski. Encerrou o caso. Eu nunca vi um caso encerrar com operação de busca e apreensão. Este delegado teve os celulares e computadores apreendidos pela polícia, tá? No domingo passado. O delegado Ginito, olha aí. O que salvou a família Bolsonaro no caso Amarelli. Porque, olha... Alguns vão dizer, Thiago, é porque você quer que seja o Bolsonaro envolvido? Por isso que você está falando isso. Que o Bolsonaro, a versão dele é essa. Eu lembro no comecinho do ano que o bolsonarismo ficou 24 horas em todas as redes sociais soltando que os irmãos brasão são amigos, são petistas. Que, olha, um petista, um esquerdista mandou matar a Marielle, etc, etc, etc. Aí começaram a aparecer as ligações da família Bolsonaro com os brasão. Ficaram caladinhos. Aí a narrativa do Bolsonaro, que ele mesmo falou, da boca dele foi, ah, o mandante não é quem vocês querem e vocês se calaram agora, né? Não. Imagina você se o assassino da Marielle tivesse ligações da casa dele para a casa do Ciro Gomes. Você não ia estar curioso de saber por quê? Imagina você que o assassino da Marielle fosse vizinho do Marcelo Freixo. E aí tivesse ligações da casa dele para a casa do Marcelo Freixo. Você não ia estar super curioso, mesmo você gostando do Freixo. Se tem o Ciro que todo mundo sabe que eu não gosto, que é um traidor, é um bolsominion. Mas vamos falar do Freixo, que é um cara que eu acredito que todo mundo gosta, inclusive eu gosto muito. Se tivesse ali, nossa, o assassino da Marielle é vizinho do Freixo e ele ligava para o Freixo. Você não ia querer saber o teor dessas ligações? Por quê? Como? Que fosse investigado isso para a gente até saber a verdade? Não queria? Você ia falar, é, realmente, eu ia querer saber, Tiago. Agora, o assassino da Marielle era vizinho do Bolsonaro. O Bolsonaro, que imediatamente quando a Marielle morreu, ligou o gabinete do ódio para começar a difamar a Marielle e falar que ela era ligada ao tráfico para ver se acabava com a comoção quanto ao caso dela. Porque sabe-se, todo mundo sabe que um caso que tem comoção nacional vai ser investigado até o fim. Pode ser que demore anos. Como foi? Se o caso da Marielle não fosse comoção nacional, seria mais um dessas centenas de assassinatos no Rio de Janeiro, que assassina os delegados lá, Rivaldo Barbosa, esse de Newton Lages, o outro lá que foi citado pelos milicianos, eles abafam o caso, ninguém nunca investiga, depois de mais de 10 anos prescreve o caso e ninguém vai preso. Só que quando tem comoção, começa a investigar. É o gabinete do ódio do Bolsonaro, que é comandado pelo Carlos Bolsonaro, que também era vizinho do assassino. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.